42. Olha, hoje, terça-feira, dia 13 de dezembro, aniversariante do dia, o padre Gleiber Dantas de Melo está completando 20 anos de sacerdócio. E ele vai celebrar sua data bacana com a missa na Catedral de Santana, às 19h. E tem um presente especial. O padre Gleiber quer ganhar um presente especial. Será um perfume, uma camiseta do Flamengo, alguma coisa nesse sentido, mas quem vai explicar pra gente melhor é ele. Padre Gleiber, parabéns, 20 anos de sacerdócio. Bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, Alexandre Costa. Bom dia a você, minha conterrânea, meu conterrâneo de Caicó, do Ceridó. Você onde quer que nos acompanhe pelos meios digitais e que está participando da grande família da Rádio Rural de Caicó. Tenha um dia muito abençoado. Vamos voltar a 20 anos, né? Seminário Santo Cura d'Asa, aquela festa, aquela entrada no seminário. Como é que se passa um filme na sua cabeça, padre Gleiber? 20 anos atrás, eu já tinha entrado no seminário de Ossesano há sete anos. Então, foi no dia 11 de fevereiro de 1995, que nós saímos de nossos lares paternos para o ingresso no seminário de Ossesano, recebidos pelo tão querido Dom Francisco de Assis Dantas de Lucena, Hoje, bispo de Ossesano, da cidade de Nazaré, no Pernambuco. E eu digo a você que tantas vezes eu precisasse entrar no seminário de Ossesano para tê-lo como reitor, tantas vezes eu entraria. Depois que entrei no seminário de Ossesano, em 1995, para cursar o terceiro ano do ensino médio, o terceiro ano do segundo grau de então, no ginásio de Ossesano, Eu fui com mais cinco colegas para o seminário São José, no Rio de Janeiro. Éramos uma turma de seis. Antônio Reino Gugel de Oliveira, oriundo de Janduís, onde ainda hoje reside, sobrinho de doutor Salomão Gugel, Galileu Galilei Medeiros de Sousa, que foi ordenado depois de mim e hoje exerce brilhantemente o magistério na filosofia na UERN, em Caicó, Tendo ele pedido licença do Ministério Sacerdotal, eu, Rômulo Azevedo da Silva, filho de Jardim do Ciridó, Hoje trabalhando em São José do Ciridó, Orlando Pereira de Azevedo, oriundo de Cruzeta, que hoje trabalha na Arquidiocese de Belo Horizonte, E Stanley Lopes Dantas, filho de Carnavo dos Dantas, que hoje trabalha em Jardim do Ciridó. Éramos seis. E nós só fomos estudar no seminário São José do Rio de Janeiro, graças ao patrocínio do nosso conterrâneo e familiar do Ciridó, O cardeal Dom Eugênio de Araújo Salles, que, sendo irmão de Dom Heitor de Araújo Salles, nosso quarto bispo de Orcesano, Abriu as portas do seminário São José para que nós pudéssemos passar um período, E esse período se estendeu por trinta anos. E nós devemos muito ao cardeal Dom Eugênio de Araújo Salles, Porque foi graças ao seu pioneirismo pastoral, que hoje, por exemplo, nós temos a Rádio Rural em Natal, A Rádio Rural em Mossoró e a Rádio Rural em Caicó. Eu aproveito, Marcos Dantas, para lembrar que em 2018, salvo engano, ou talvez em 2015, Se fez a publicação de um livro em Natal, que reúne entrevistas dadas pelo jovem bispo Eugênio de Araújo Salles A um americano que trabalhava em Natal na sua ação pastoral. São entrevistas concedidas por ele entre janeiro e março de 1963. E é encantador ver o pioneirismo pastoral de Dom Eugênio de Araújo Salles, Que foi, por exemplo, quem despertou no Rio Grande do Norte a necessidade da organização do povo em sindicatos, Despertando o sindicalismo rural. Muitos dos sindicatos rurais que hoje nós conhecemos no Ceridó, Foram eles todos nascidos sob a influência de Dom Eugênio de Araújo Salles. Um homem que conjugou muito bem a oração, a oração e a ação. Um homem admirável. E hoje, completando 20 anos de ministério sacerdotal, Eu não posso deixar de agradecer a todos os benfeitores que nós tivemos Em nossa jornada pastoral, em nossa jornada acadêmica, Em nossa jornada educativa, nesses anos todos. Quem lhe acompanha, sabe, a admiração, percebe, aliás, a admiração que Pariglebe tem por Mons. Alfredo Gugel, né? É realmente a sua grande inspiração, Mons. Alfredo? Eu tenho no coração, com velas permanentemente acesas, dois santos. Santos de carne e osso. Santos que me inspiram pela perseverança. Como disse nosso Mestre Jesus, quem perseverar até o fim será salvo. E muitas vezes, nós nos esquecemos de que nenhuma perseverança é feita somente de glória, De conquista, de avanço. Quantas perseveranças também foram feitas de recuos, de quedas. E Dom José de Medeiros de Elgado, primeiro bispo do Ceridó, E Mons. Alfredo Dantas Gugel, nosso primeiro vigário-geral. Vigário-geral, por mais de 30 anos, vigário-geral com Dom José de Medeiros de Elgado, Vigário-geral com Dom José Adelino Dantas e vigário-geral com Dom Manuel Tavares de Araújo. Mesmo participando da vida político-partidária com cargos eletivos, Mons. Alfredo Gugel nunca deixou de ser vigário-geral da Diocese de Caicó. Nós tivemos poucos vigários-gerais. Nós tivemos mais bispos do que vigários-gerais na história da Diocese de Caicó. E esses dois homens, profundamente ceridoenses, marcadamente sertanejos, Me inspiram no amor ao Evangelho, no amor à Igreja e no amor ao Ceridó. São homens que enxergaram o Ceridó com olhos de grandeza, com olhos de profundidade. Agora, qual foi a obra marcante de Dom José de Medeiros de Elgado e Mons. Alfredo Gugel no Ceridó? Uma obra educativa. Eles viram o Ceridó como um potencial imenso a ser descoberto se fosse desperto no Ceridó o valor da educação. Não é à toa que Dom José de Medeiros de Elgado chega ao Ceridó em julho de 1941 e em março de 1942 já estava em funcionamento o exame de admissão para o ginásio no nosso Colégio de Ocesano Ceridoense de hoje. Esses dois homens me inspiram porque eu tenho como convicção plena aquilo que o nosso conterrâneo José Augusto Bezerra de Medeiros disse no seu discurso de inauguração na Câmara Alta, na Câmara Federal. É impossível república e democracia num país de analfabetos. É impossível. A obra desses dois homens é uma obra marcada pela educação e é a educação a principal ferramenta para quebrar a ignorância e o orgulho de qualquer um de nós. Se uma pessoa deixou de estudar, possivelmente, ela já foi contaminada pelo orgulho de pensar que já sabe muito ou que já sabe de tudo. Alexandre Costa, bom dia. Bom dia, Marcos, Padre Gleyber. Eu acho que baseado no que o senhor diz, a educação está muito próxima da justiça social. E o senhor tem um presente especial a solicitar hoje à população caicoense. Eu sei que o senhor não tem nenhuma vaidade pessoal. Que presente seria esse? Eu, graças a Deus, tive uma formação em Caicó, muito marcada pelo amparo aos mais necessitados. Eu tive, em família de meus pais, sempre atitudes muito fraternas. Eu me lembro que as mulheres que varriam as ruas de Caicó tinham em casa de meus pais sempre um café preparado com tudo quanto nós comíamos. Porque é triste, na história do Ceridó, de ontem e hoje, infelizmente, essa discriminação da alimentação dos serventes domésticos. Houve fazendeiros no Ceridó que comiam com seus trabalhadores na mesma mesa, sem diferença de alimentação. E eu aqui distingo dois deles, que são meus bisavôs. José Gonçalves de Melo, Juca Melo na Reforma, sua fazenda, e Godofredo Fernandes no Saboeiro. Comiam com os trabalhadores. E, recentemente, o nosso tio José de Anchieta Fernandes, vivo aos 94 anos de idade, que por muitos anos manteve em funcionamento a banca de jogo de bicho a mais antiga. Não é à toa que eu sei de qual o nome de todos os bichos pelo grupo, não sei pelas dezenas. Tio José de Anchieta Fernandes fazia questão que seus trabalhadores se alimentassem bem. Muitas vezes, as pessoas questionavam por que o tio José não queria que os funcionários fossem comer em casa. Porque ele dizia que conhecia a realidade de muitos deles e sabia que, quando chegasse em casa, para ele poder se alimentar bem, a família teria que se alimentar menos do que deveria. Então, ele fazia questão de patrocinar o almoço forte, com muita substância, uma comida fornida com seus trabalhadores. E nós tivemos no Ciridó histórias de fazendeiros que davam aos seus trabalhadores uma comida inferior, ou bastante inferior, daquela da qual se serviam. Então, hoje, fazendo 20 anos de Ministério Sacerdotal, mais uma vez, eu peço às pessoas que o presente que tiverem de me dar seja em alimento. E eu tenho divulgado os dados da conta bancária da nossa Cáritas de Ocesana. Porque a Cáritas de Ocesana nasceu em Caicó com Dom José de Medeiros Delgado. Dom José de Medeiros Delgado criou em Caicó o Departamento de Ocesano de Ação Social, o DDAS. E a Cáritas faz um trabalho fantástico junto a pessoas que ela tem cadastrado. Pessoas das quais a Cáritas sabe onde moram, quantas pessoas estão naquele domicílio, quais são as condições físicas daquele domicílio, quais são as doenças marcantes da família que mora naquele domicílio. Então, a Cáritas vai saber muito bem administrar esse recurso que está entrando, graças a Deus, para que as pessoas recebam. Tanto você pode levar o alimento, hoje à noite, na Catedral de Santana de Caicó para a Santa Missa, como você pode deixá-lo no Centro Pastoral Dom Wagner, ou também, se preferir, pode fazer uma oferta espontânea na conta da Cáritas de Ocesana de Caicó. Nas minhas redes sociais, você encontra toda essa informação de Facebook e de Instagram, como também de Twitter. Padre Gleiber, obrigado por sua participação. Parabéns aí, que Deus possa lhe conceder mais 30, 40, 50 anos de sacerdócio. Só para lembrar que a missa dos 20 anos de sacerdócio do Padre Gleiber, ela será às 19 horas de hoje, na Catedral de Santana, acho que é a segunda casa do Padre Gleiber, né? Nasceu naquela nossa catedral, né? E só para reforçar, o presente que o Padre Gleiber quer hoje, pelos 20 anos de seu sacerdócio, é que você possa fazer uma doação de um alimento, né? Ah, mas eu não tenho alimento. Você pode doar a quantia financeira, que a Cáritas com certeza vai transformar esses recursos financeiros em alimentos para poder doar as famílias carentes. Vou passar aqui alguns dados, mas como disse o Padre Gleiber, esse já se encontra aí nas suas redes sociais, né? Quem quiser fazer um PIX, pode ser através do CNPJ, 08066-854-0001, dígito 82. 08066-854-1000, ao contrário, 82, né? O Caixa Econômica Federal, agência 0857, operação 003, conta 585, dígito 8. Onde é que as pessoas encontram o Padre Gleiber nas redes sociais? No Instagram? Gleiber Dantas. Muito fácil. Gleiber Dantas. No Facebook. É o único. Gleiber Dantas. Não sou o único, não. Gleiber Dantas. Não sou o único. Porque o esposo da atual vice-prefeita de Natal se chama Gleiber Dantas. Em Natal. Coincidentemente. Então vamos só renovar o convite, 19 horas de hoje. Na Catedral de Santana de Caicó. Obrigado, Padre. Parabéns, viu? A Rocha. 6 horas e 58 minutos, confirmando 6h50. Eu vou para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente...